São Paulo, um homem suspeito de matar a esposa a facadas dentro de casa, o irmão dele chamou os guardas municipais. E a Amanda Campos tem o desfecho da história ao vivo. Amanda, bom dia. Oi, Dudu, muito bom dia pra você e pra todo mundo que nos acompanha aqui no Primeiro Impacto. Esse criminoso foi preso, então, pela guarda civil em Piracicaba, no interior de São Paulo, onde tudo aconteceu. Segundo informações da corporação, o corpo da Jéssica Ramos Granja, de 29 anos, foi encontrado dentro da casa da família, que fica ali na Vila Cristina, em Piracicaba. E aí, o que aconteceu no dia do crime? Foi nessa semana, no início dessa semana, Dudu, a guarda teria sido acionada depois que os vizinhos acabaram falando sobre uma grande briga e que o próprio irmão do suspeito, que seria marido da Jéssica, acionou a corporação pra dizer que o irmão havia acabado de telefonar pra ele, dizendo que havia cometido o feminicídio. E aí, os homens da guarda tentaram arrombar o portão, o portão estava trancado, pediram permissão pra entrar na casa, o irmão do suspeito autorizou, então, os homens entraram. Quando chegaram no local, Dudu, eles já presenciaram, então, vários cômodos da casa, cheios de sangue, e o corpo da Jéssica, infelizmente, dentro do quarto, com várias perfurações, provavelmente feitas por faca. E aí, começou a caçada contra este criminoso. Ele só foi preso com a ajuda da população. E aqui a gente quer destacar mais uma vez, Dudu, a importância de a população acionar a polícia militar, os guardas, independentemente da instituição, pra que esses casos sejam, então, solucionados. Porque o pessoal que mora em Anhumas, em Piracicaba, acabou acionando os homens da guarda, dizendo que aquele assassino estava andando no local. E aí, quando chegaram em uma estrada, uma área rural, encontraram um homem, Dudu, sabe fazendo o quê? Chorando. Eu volto com você.